Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Olha eu aqui, Bruno Barbosa, iniciando mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou aqui bater um papinho com Francisco. Cheguei aqui agora na casa de volta, aqui mostrando essas flores, como estão bonitas. E peço a todos que deixem o joinha, se gostar do vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa. E vamos lá, vamos falar com o Francisco. Olha aí, a chegada da casa de volta que eu acabei de chegar agora. E vamos lá, vamos lá. E a chuva, como é que tu falou aí que a chuva tá chovendo por quê? Tá chovendo é por o passar da lua. Por o passar da lua? É, se vai a lua vai ser cheia, na semana quinta. Vai ser cheia. Se for segunda-feira, amanhã é domingo. Hoje é sábado. Tu tem medo de lobisomem? Não. E se apareceu um lobisomem aqui? Não apresenta não. Não apresenta não? O lobisomem tá com a barra difícil, não, sumiu. Sumiu o lobisomem? Sumiu. Mas tu já viu algum? Não. Lobisomem de duas pernas? É, lobisomem de duas pernas? Aham. Eu não vi nenhum. Aí estão sumidos, lobisomem. Tá. Tu tinha vontade de ver lobisomem? Eu tinha. Ah, pois eu não tinha não. Eu queria era distância. Aham. E lampião, tu tinha? Lampião, eu conheci esse bicho, estou vendo. Põe as figuras, está apreentando no nosso horizonte. A mulher rendeira? Mulher rendeira. Mas tu tinha coragem de chegar perto de Lampião? Eu, eu tinha. Diz que ele era brabo. Morava lá pra serra talhada, né? Era. Ia pro Juazeiro do Norte. Ia. Você tinha coragem de pegar uma briga de foice, marre ele? Eu tinha. Aí quem era que ia ganhar a briga? Quem era? Sim. De tu e ele. Quem ganhava a briga de foice? Era ele. Essa japonesa aí é tu comprando, foi? O quê? Essa japonesa aí eu... Raponesa? É, é, é vaiana. Eu comprei uma lá de cheque, né? Dá mesmo tipo, dessas aí. Ah. Aí ela é o quê que tu tava falando aí? É vaiana. É havaiana, não é japonesa não. Não é japonesa. O Francisco tá achando que a sandália era japonesa. E é brasileira, que tem a bandeira do Brasil nela. É. Não é japonesa não. Aí tu comprou foi quanto a tua? É, não é nem... É menos de vinte. Menos de vinte. Não é vinte não. Voltou o dinheiro pra eu... Uns quinze real. Não é quinze também não. Doze, voltou doze real. Tá achando que é... Ela já é doze. A minha eu comprei já tem um tempinho, hein? Hã? Mas ela é brasileira, viu? Ela não é japonesa não, viu? Hã? E esse chapéu aí? Chapéuzão de couro? É. Tem o nome vaquejado. Você já foi vaqueiro? Não. Não, tá encheado. Não, Rufino. Ele tá demorando a apresentar aqui. Esse negócio pra ele ir, ele tá demorando a apresentar aqui. Não, tá? Rufino, tá demorando a aparecer aqui? Tá. Ele vai aparecer logo, logo aí, viu? Bota aí o chapéu na cabeça. Esse negócio pra ele ir, a apresentar aí. E olha pra cá agora. Olha pra cá pro celular. Hã? Pode olhar, olha. Pronto. E aí, como é que tá as coisas aqui de noite? Tá tudo bem por aqui? Não, de noite tá mais, melhor, quieto. Tá quieto? Tá. Você gosta de dormir em rede? É, eu gosto de dormir em rede. E se tua arrumação, muiaia, ia dormir na rede também? Não. Não pode dormir, muiaia. Pera, já é uma rede fornida. Pra aguentar subir dois. Tinha que ser uma rede como? Uma rede grande? Uma rede grande, por dito. Pra dormir e abraçar a minha mulher, não era? É. Mas é como era? E um dormir emboricado ou com a barriga pra cima? Pra arriba. Pra arriba? É. Ah, porque se for emboricado aí não dá certo, não. Duas pessoas dentro de uma rede. Ah, duas pessoas dentro de uma rede. E se fosse aquela mulher lá que tu gostava dela? Ah, qual? Tinha muitas, né? É. Diz que tu gostava de uma aí no meio do mundo. Diz que tu levasse uns presentes pra ela. Não, tá bom. Não precisa dizer o nome dela, não. Não. Aí, será que ela tinha coragem de deitar na rede, mas tu... Ah, não sei, não. Eu sei que ela tá junto com o Chico Sonilho. Oxê. E se a rede torasse nessas duas pessoas? Não, não. Uma rede boa. Uma rede... Tinha que ser uma rede grossa. Se fosse uma rede fina, torava com cabo adentro. Tem um nome vaquejado nesse chapéu aí. Tem. Quem foi que comprou pra tu? Pois isso. Parece que ele arrumou no pé na porta. Pena forte? Foi. Tem aqui, tem um chapéu aqui. Tem um nome vaquejado aí. Tem um cavalo, né? Tem mesmo. Eita, menina. E oi, Renan, sai pra um, dois de noite. É, deixa, vai pra mim, só pula. E tu, vai fazer o que aqui? Eu vou ficar aqui. Eu fui ligando o rádio de Antônio Filho. Tu vai ligar o rádio de Antônio Filho? Vou. É, então o forró vai ser bom aí, né? Aquilo até vou ficar bom ligar aqui embaixo nessa área. Mas liga ali também, perto da casa da Azulilha. E aí, já que ela vai lá pra igreja, tu vai ligar. Aí daí era bom tu chamar a vizinha pra dançar mastur. Quem era? A vizinha aqui lá, homem. Ah. Eu não posso dizer o nome dela aqui, não. Ela rinha dançar mastur se tu chamasse ela. Sei, não. Ou ela ia dizer o nome pra tu. Quem era essa? Uma vizinha ali, ó. É aquela ali? É. Aquela ali é... Presta, não. Mas... O marido. Mas vamos pra esta. Talvez ela rinha ficar aí mastur vigiando a casa. E não se des... E não... Ela que veio aqui, ela não vem aqui, não. Só vem aqui com a... Quando ela se tá aqui pra tá conversando. Bosta aí, Tome. Ela parece que é enrechada com tu. Eu não gosto, entendeu? Não gosto de tu, não. Gosta, não. Oxe. Mas vamos, se ela viesse pra aqui, dava certo. Procuro vigiar a casa, viu? Em futuro, é aquilo ali. É melhor vigiar a casa sozinho. Hã. Não é? É. Já acho melhor ficar só aqui de noite. E o raio daí, o forró comendo aí. O forró tudo. Falando em... Como é a música que fala nela? Tá, só que a gente fala mel. Falando em mel? Mel. Cantando mel. É. Tem coragem de tirar a beia? Deu mil litros. Tirar a beia preta, eu tô aí. Deu mil litros, deu... Deu entrar. Tirando a beia dessa rabinha aí. É perigoso. Mas o Dodô tava tirando outro dia. Não, tem gente que tira, mas... Leva ferrão. Como é que tira? Na beia preta, não é brincadeira, não. Como é que tira? Tu sabe como é que tira? É, foi no palco, tira cortando machado. Mas tem que botar fogo. Tem. Botar... Pra fumaça pegar e espantar, sabe? Sim, diz que... Também tinha uma macumba na igreja, não era? Era. Na igreja canta macumba. Agora eles tão cantando, é fogo. É. Descer o fogo vai descer e queimando. O fogo vai descer e queimando. Vai. E a live da mulher guerreira, que dia é? É no domingo. Hoje é que dia? Eu já sábado. E amanhã? Amanhã é domingo. Aí o que é que tem amanhã? É amanhã vai ter o... Eu já sinto que o culto tá aqui, aí hoje. É o culto hoje de noite, aí, né? Guerreiros crentes. Tá saindo sábado agora? Aí amanhã é a live. De noite. Pra cantar lá a mulher. Mas ela vai pra rezar aí. Mas ela vai hoje. A missa é hoje? É, hoje é sábado, é hoje. Aí só for sair. Assim deu só for sair. Quando a febre, a bebe, chega. Pois é, eu vou ali, viu, cabra? Tá bom. O sol tá quente. É. E o mi tá crescendo aí, viu? É o sombamento de eu pagar agora, eu vou chegar ali. Tá bom. Olha o mi, olha o mi aí, pessoal. O sol tá quente. O mi tá moiado, choveu por aqui. E já tá bonecando o mi. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Valeu, né? Foi aqui uma palestrinha aqui com o Francisco. Quero aqui agradecer a todos que vêm acompanhando o vídeo. A vocês que vêm chegando. Muito obrigado. Deixa o seu joinha aí no vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.